Música Ter deputado Sira, Rússia de Bancada Fretilin, durante o Ministério da Saúde, se dá o calo levantamento dados no gráfico com a bambora Sirenebe durante o calo em uma barra que mata e a facilidade da saúde. Também na Bancada Fretilin, o governo da Sirene precisa identificar os motivos no causa do Sirenebe durante o calo tratamento e a facilidade da saúde, mas o Icosmai tem que lhe convidar. Ele busca dados no loss, quando vai gráfico no Bancada Fretilin, que durante o ITB gráfico mata, causa, mata e o loss. A união do governo agora tem que bucá-lo, então também durante o duro mal, duro malu, mas o Icosmai tem que bucá-lo gráfico para a bambora Sirenebe que dá uma lor-lorão, dá uma fulano, nem causa o loss, nem saída. O Icosmai tem que atender também, mas o Icosmai tem que atender o Sosaimuro, por causa do que acontece. Não é o gráfico, não é o que acontece, é nível nacional acumulativo, mas é nível município, não é o que acontece. E mais é posto, posto, não é, mora saída em uma grama, cada posto não é mora que está aqui, não é o que acontece. Não é o que acontece. O Icosmai tem que atender o tratamento, nem a despesa, nem o duplicado, ou até triplicado. O Icosmai tem que atender o material, mas o Icosmai tem que atender o tratamento, e depois o Icosmai tem que atender o serviço, ou o material, o Icosmai tem que contratar por cinco anos, e dentro destes cinco anos, Itarruca e Itenia, especialista ciraba escola, e Ciracelio, que é Né, pelo serviço a muito queira, que era cira técnicos contratados, depois de cinco anos estaremos à vontade. Custa um bocado, como é claro, nos princípios tudo custa, mas depois de um certo tempo, quando o Nenia é resultado, parece que as coisas podem ser mais fáceis. Do que Itarruca e Itarruca, agora não podem ir para fora, estão com dificuldades por causa, batida de passaporte, alguns já têm problemas, mas o Icosmai tem um bocado pragmático, mas o Icosmai tem que resolver, e depois o Icosmai tem que sair, e depois o Icosmai tem que sair, porque a saúde é a principal, o Icosmai tem que sair. Presidente do Parlamento Nacional, Fernanda Leira Teten, Comissão Permanente de Sira precisa ralar a fiscalização, também problema Barac, Macmoso e a área saúdeniana. Valescem as coisas, Sr. Deputado, nós agora, ainda bem, é uma matem, o Covid não se está cará, mas bem, infelizmente, o Ministério da Saúde lhe faltou agora. Não é bem, 120 dias, o governo vai fazer milagre, mas bem, lá está cada lamba, a Comissão Permanente fiscaliza as mesas. Segundo, o que está acontecendo no hospital, há moros que estão aqui, mas a Comissão está na Serviço Atohalo, e a Dililarandetmos, não é, a Palagui, e a municípios. Não é bem, a atenção, bota para Itajotu, e o assunto, não é, não é, arrasta desde o luto agora. Não é, mas Itajotu, mãos na obra. Desde o primeiro governo, agora, o Ministério da Saúde se dá o calo gráfico con a Bambora Senebe uma causa que me mata barat e a facilidade Saudi e o território laran tomac. Lamberto da Silva, Zaino Santos, Jemen.